Que nem você, na hora que você chegou com o tambor, eu falei, ah meu Deus, ali tem o couro do animal. Aí eu falei, nossa, mataram o bicho? Não. Explica o que é esse tambor, eu achei linda a sua explicação. Ah, vou te explicar. Maravilhosa, respeitosa. Exatamente, porque isso é uma coisa que, quando eu soube disso há muitos anos, eu fiquei assim, eu falei, nossa, é muita riqueza, sabe, pra não saber disso, pra não espalhar isso pras pessoas. Então, por exemplo, o animal, o tambor é feito de madeira, né, e o animal, a pele do animal. Tem alunos, por exemplo, que são vegetarianos, veganos, eles me perguntam, né, eu falo, poxa, Vitor, mas matou o animal? Isso não entra assim muito na minha cabeça, né? Eu falo, então, vamos lá, deixa eu explicar como funciona o processo. Aqui no tambor, nós temos dois espíritos, o vegetal e o animal. Qual a percepção do nativo? É óbvio que isso aqui é um instrumento de poder, é um instrumento de cura, onde você vai trabalhar uma vibração, inclusive nos Estados Unidos, existe um laboratório onde eles pesquisam as vibrações dos tambores, porque são vários tambores e eles pesquisam o nível vibracional. Existe um estudo pra saber como que isso chega nessas ondas, no nosso corpo sutil, né? Então, o que que o nativo entende? Que não combina você, assim, machucar um animal pra ter um instrumento. Então, o que que o nativo faz? Quando ele encontra um animal morto, desencarnado, um animal que já fez a passagem... Já estava morto. É, ele morreu por velhice, por alguma questão natural, seja o que for. O que que o nativo, na visão dele, ele fez? Ele tirou uma parte da cor do animal e montou o instrumento, do animal que já tinha partido, e montou o instrumento. E a partir daquele momento, ele toca o tambor e ele faz o que? Como se fosse um renascimento daquele animal. E ele fala, a sua passagem aqui na terra vai ter valido ainda mais a pena. Por quê? Porque a parte de você vai estar nesse instrumento e eu vou usar esse instrumento pra curar. Então, assim, é uma forma de honrar aquele animal que fez a passagem dele. Maravilhoso. E aí ele usa o instrumento justamente pra trabalhar com a energia daquele animal. Ele convoca a energia daquele animal pra ficar eternizado no tambor dele. Porque não combinaria, se o xamã é um grande protetor da natureza, como é que ele sai matando bicho? Pois é, não combina. Então, quem pensa que xamã toma ayahuasca e que mata bicho, eu acho que tá mal informado.